Oi migas, amigos, tudo bem? Bom dia, agora é nove e pouca da manhã Gente, pensa numa pessoa que dormiu super mal essa noite Nossa, eu dormi muito mal, muito, muito mal Eu não tinha posição, vou pôr vocês aqui nesse vidrinho aqui do banheiro Vou tentar fechar ele aqui, né? Gente, eu não tinha posição pra dormir Eu virava pro lado da minha perna Desde quando eu fiz aqui o rejunte da casa, vocês lembram? Quem não viu, gente, vai lá no diário da obra Tem todos os vídeos desde o comecinho da obra Que a gente fez a casa E agora no final, né? Você sabe que meu esposo, ele não pagou, né? Pra fazer rejunte, nem pintar, nem passar massa corrida Foi a gente mesmo que fez Então aí, naquela época que eu fui passar o rejunte no chão Eu fiquei muito tempo sentada no chão E a minha perna, gente, desde aquele dia do rejunte A minha perna dói, dói, dói muito, sabe? Eu não posso fazer assim, ó Eu não posso dobrar a minha perna Eu já tinha uns problemas na perna, né? Porque eu já tenho umas veias grossas, né? Meu marido, isso quer parizes E... E ainda, naquele tempo Eu fiquei muito sentada no chão O dia inteiro sentada no chão E aí, quando... Agora, toda vez que eu vou dobrar a perna Ou se eu deitar do lado dessa perna Dessa perna esquerda Não, direita Aí dói Então, eu tava com muita dor na perna Então, é porque tá chegando naquele tempo, sabe? O tempinho do mês, tá, mulher? E aí, eu fico com muita dor no corpo Eu fico, sabe? Parecendo que eu... Eu apanhei E... Um calor também Tava de noite Apesar que tava todas as janelas abertas Mas tava calor, gente E eu não tenho ventilador aqui ainda Os meus ventiladores de teto Que eu tinha na outra casa Eu deixei lá Eu não vou tirar Eu até... Quando eu aluguei a casa, né? Eu falei, né? Pra moça, né? Que eu ia deixar os dois ventiladores de teto lá Eu não ia arrancar Porque se a gente arrancasse o ventilador de teto Ah... Como ele tem um... 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 Não sei se eu esqueci de não dizer aqui Que apaga a luz Separado da lâmpada Ia ficar um buraco lá Então, eu falei com meu marido Não, deixa aí Então, não precisa arrancar não Ia dar mais trabalho, né? Falei, não, deixa aí Deixei aquele lustre lá também Que era até da minha mãe Deixei tudo lá Porque se eu arrancasse Ia ser pior, né? Então, eu deixei lá, gente É... E aqui a gente não tem nenhum ventilador Nem eu não tenho aqueles ventilador De pé, né? E tava um calor Aí agora de manhã Vem o Lu Pra minha cama Mãe, eu dormi super mal De noite, mamãe Eu tava com calor também Porque tava calor, né, filho? Olha ele aqui Ele foi lá pra minha cama Ah, mamãe Então, eu sou assim Se eu não dormir direito As coisas não funcionam direito Ainda bem Que agora De manhã Eu tirei um cochilinho Né? Das sete horas Até... Aí o celular tocou Oito horas Eu peguei o celular E desliguei Aí eu dormi mais um pouquinho Das oito Até as nove Quinze Por aí Aí o Lu já acordou Falou que queria bolo Aí a mamãe foi lá Tá fazendo E já fez o bolinho pra ele Né, mamãe? Aliás, ele me falou Desse bolo Desde ontem, né? Desde ontem Que eu tava lavando A louça da janta E ele falou assim Mãe, você faz um bolo Pra mim amanhã De mãe Pra eu tomar café Aí eu pensei Né, o que que os filhos Pedem rindo, né? Que a mãe Eu não sei como é que é o ditado Não sei como que fala Que os filhos pedem chorando Que a mãe faz sorrindo Sei lá, gente Sei lá Não entendo de ditado, não E... Pra compensar ainda tudo Ainda eu falei ontem assim Pro meu filho Hoje eu não vou lavar roupa Ó, tô com a escova A escova e a pasta de dente na mão Hoje eu não vou lavar roupa E ontem tava o maior sol Falei pra ele Ontem eu não lavei roupa Aí hoje que eu acordo Gente, tempo nublado Eu mereço, viu? E eu queria lavar lençol de cama E tudo Mas vamos aí, né? Vamos fazer nossa rotina do dia Gravar mais um videozinho Pro canal Né, gente? Se você gosta dos vídeos da Vivi Deixa o like Se inscreve Se você tá chegando agora Seja muito bem-vindo Se você ainda não é inscrito Se inscreve, tá bom? E é isso Vamos começar o nosso dia Eu vou tomar um cafezinho Escovar os dentes Tomar um cafezinho E aí a gente melhora mais a cara, né? Ó O filho de vocês é assim também Quando vocês fazem bolo Lambem a forna A... A vasilha que você bate bolo Eu lembro quando eu era criança Lá em casa a gente brigava Pra lamber isso aqui, ó A gente brigava Porque lá era cinco, né? Aqui é dois Mas o meu filho mais velho Já passou essa fase, né? Ele... Antes ele queria até dividir Antes Quando ele era menor Quando ele tinha uns dez anos Dez, onze anos Mas agora ele já tá com dezesseis, né, gente? É... Então ele já tá um rapaz E não liga mais Inclusive ele tá dormindo, né? Porque a pessoa dorme, viu? Gente, como esses adolescentes dormem Eu era adolescente também Mas eu não dormia assim, não Eu lembro também que eu estudava sempre de manhã Eu acordava cedinho Então eu não dormia tanto assim, não Mas o adolescente se eu não acordar O menino dorme até meio dia Aí o Lu lambeou, ó O Lu Agora só ficou pro Lu, né? E olha, gente, ó Ontem eu lavei a louça É... Deixei a pilha trincando, ó Brilhando, ó Vocês tão vendo que ela tá brilhando Dá pra ver até o seu reflexo assim, ó E aí... Hoje já teve que, ó Não tem jeito não, né? Aí, ó Olha a batedeira Como tá toda suja de bolo Olha Eu deixo ela branquinha Deixo lá dentro do armário Branquinha Mas como sujou toda de bolo E eu vou dar uma olhada agora no bolo Pra ver se o bolo já tá, né? No esquema, né? A gente tomar café Porque eu já tô aí com fome, gente Perfeito É Deixa eu ver aqui Vamos ver Será que eu vou conseguir ver? Abre o forno, pô, mamãe Abre aqui Cuidado Tá quente, vai Deixa que eu... Deixa que eu... Sai pra lá Deixa eu ver, gente Eu acho que ele já tá bom assim Ah, já Tá até passando do bom, já Daqui a pouco até queima, ó Não tem mais nada, ó Ó, tá sequinho Aí eu vou tirar aqui Pega esse pano aí da geladeira, pô, mamãe Vou tirar aqui, gente Porque se deixar dentro do forno, né? O forno ainda tá quente Aí ele queima Aí eu vou tirar Eu não sei, o gás ligado É O forno ligado Porque ele tá na temperatura quente Ele vai ficar fechado Então ele vai manter essa temperatura E vai continuar assando o bolo, né? É bolinho simples, gente É bolo de saquinho mesmo, tá? Aqueles que eu comprei na compra do mês É aqueles bolinhos simples Nem tem recheio, nem nada Né? Só vai ser só sem recheio mesmo Pra tomar café, ó Mas ele já tá, ó Assadinho, ó Ó Agora vamos tomar café, Chuchu? Uhum Eita, ó Lamba até o O da batedeira ali Que pingou, né, mamãe? Meu Deus do céu Que coisa linda Então é isso, gente Vou dar café pra ele E vou tomar um cafezinho Vou levar o cafezinho com leite aqui Pra criança, né? Com a xícara quebrada Porque quebra tudo As alças da xícara, gente A única que não é quebrada É a minha Vai tomar um cafezinho aqui, né, filho? Porque aqui ele pode assistir O desenho lá na TV, ó Ele pode assistir lá Aqui tá meu cafezinho Deixa eu adoçar Aí eu vou assistir uns vídeos aqui De umas migas até Eu tomar o meu café, né? E começar ali daí, gente A fazer as coisas Vou ver como tá o tempo lá fora Eu quero muito lavar roupa E eu quero muito trocar os lençóis das camas Pronto, gente A gente já tomou café O Lulu também O meu já foi tomado Vou tapar esse açúcar aqui Porque aqui Aqui, minha filha Aqui as moscas não é brincadeira não, gente As moscas não é brincadeira Preguiçoso Ontem choveu bastante À noite Deu uma chuva Nossa Mas de dia Tava também um sol E eu fui inventar de carpi Um matinho que tinha ali, ó Tinha um matinho ali, gente Eu fui inventar de carpi Esse matinho Eu quase morri Gente do céu Um quadradinho O sol tava muito, muito forte Porque eu queria plantar uma orquídea Eu levantei assim, sabe? Com aquele negócio assim Sabe? Quando parece que Deus fala com você Vai lá e planta aquela orquídea no chão E aí eu fiquei vendo uns vídeos no YouTube Pra ver se eu colocava ela no chão ou não Aí fiquei olhando Fiquei vendo vários vídeos Olha minha casinha, gente Que bonitinha, né? Na hora que ela tiver toda rebocadinha Vai ser tão bonitinha É que na época Meu marido só deu pra pagar Pra rebocar lá na frente Onde é a sacada Esse lado aqui não deu, gente Pra pagar Se a gente ia mudar Não dava, né? E aí eu fui lá Né? Plantei a A orquídea, gente Tomara que ela Ela sobreviva, viu? Tomara Ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui Esse pedacinho aqui Eu quase morri Tinha um mato aqui Na minha roseira ali Eu carpi aqui Eu quase morri Aí meu filho furou aqui pra mim O buraco Meu filho furou E eu plantei ela aqui Vamos ver, né? E essa orquídea aqui Ela é de chão Ela é da terra É a orquídea que dá na terra E aqui também Essa margarida Gente, olha Eu já troquei o lençol Da minha cama Ó Falta só colocar Nas fronhas As fronhas E a cobertinha E eu vou dar uma varridinha aqui No quarto Ó Tá aqui os lençóis já pra lavar No quarto do Lu Eu também tirei os lençóis dele E tirei as fronhas Pra lavar também Agora eu vou tirar aqui Do meu filho mais velho Ele já acordou Né? Vou tirar o lençol dele E a fronha também Inclusive eu tenho que lavar Esse dredom dele aqui também Pronto, gente, ó É... Tirei aqui do meu... Do meu filho mais velho, né? Dei uma varrida no chão O lixinho tá até ali Ó O celular não tá focando, ó Ai, gente O celular tá... Tá bem ruim, viu? O lixinho tá aqui, ó E aí eu vou colocar depois Eu já coloquei uma roupa Depois eu vou colocar Isso daqui pra bater Pegar esse lixinho E vou colocar meu celular Pra carregar agora Aí, ó Tem um aviãozinho aqui Eu vou colocar meu celular Pra carregar agora, gente Depois eu volto Porque já vai descarregar Ó quem tá tomando banho hoje Ai, cansei, gente Eu desci lá duas vezes Três vezes, fala Abrir e fechar Abrir e fechar lá É, mas eu que faço Nossa, cansei Não cansa, cansa, não cansa Cansa, ó A mangueira... A torneira fica lá embaixo Tem que ficar subindo e descendo Pra abrir e fechar Ó a cara dele Ele tá com frio, né? Só que tava um só, assim, um... Um mormaço Aí eu falei Dá banho nele logo Porque depois Fica frio Esse chacuzinho dele é cheiroso É Fica frio E aí Eu vou aproveitar Que meu filho tá dando banho No custo ali Eu vou lavar essa porta Porque ela já tá suja Na verdade Todos os vidros aqui Já tão sujos já E aproveitar E esfregar a sacada também Que tá Ficando preto já Aí eu vou esfregar, gente Ai, só vou descansar aqui um pouco Misericórdia Não tenho mais idade pra essas coisas, não Misericórdia Gente, ó, aproveitei que tava molhando mesmo, né, lavei a sacada toda, esfreguei, nossa, como cansa, agora meu filho tá puxando a água lá pra mim, e eu vou esquentar a comida, porque já vai dar uma hora da tarde já, e vou ter que passar logo um mope aqui, que molhou tudo aqui, aí eu vou esquentar a comida e pôr o celular pra carregar, porque eu tinha tirado ele da tomada pra gravar ali, então, gente, eu vou esquentar a comida aqui, e eu acho que vai chover, senhor, eu coloquei uma máquina lotada de gul, mas eu vou colocar elas ali naquele varalzinho. Gente, missão, lavar vitrô, e lavar vitrô da porta, e lavar vitrô do banheiro, cancelada, porque olha só a chuva que tá, gente, tá maior chuva, nem os lençóis vai dar pra estender, que eu tirei da cama, custa, custa lá dentro de casa, e aí as roupas que eu lavei, para, Lu, as roupas que eu lavei, gente, eu coloquei no varalzinho aqui. Gente, ó, lavei a louça do almoço, a pia tá limpinha, é, ali eu vou deixar escorrer, né, mas tá caindo um macho, eu tava passando um mope aqui, ó, ó o mope aqui, gente, tava passando um mope, ó, tô usando esse uau aqui, ó, gente, esse uau é muito cheiroso, olha, esse daqui é azulzinho, a brisa e frescou. Aí, olha só a chuva, pra vocês terem uma ideia, olha, e o custa não vai pra casa dele, olha, gente, maior chuva, deu uns trovões, eu levei um susto. Vou mostrar lá na sala, pela porta lá, os meninos, vocês param de brincadeira besta, viu? Os meninos, gente, pegam fogo o dia inteiro. Olha o sofá como anda, ó, ó, gente, a chuva. Eu lavei a sacada, mas, olha, caí na maior chuva, gente. Mas, pelo menos, ficou limpinha, né? É que ali, ó, onde fica o vaso, meu marido tinha falado, se não lavar, vai ficar manchado o piso, né? Aí, eu lavei lá, ó, mesmo assim, ainda não saiu tudo, tudo. E maior chuva caiu. Gente, terminei de limpar toda a casa, lavei louça, limpei os vidros aqui, que tava tudo sujo. Só ficou faltando o vidro lá da cozinha, da porta, né? E o vidro aqui do... do banheiro, né? Também, que tá bem sujo. Só que hoje não deu, gente, pra limpar. Tá muita chuva, ainda tá chovendo ainda. E aí, eu vou deixar pra outro dia. E também, eu já tô cansada, já. Bem cansada, tá bom? Então, deixa um like, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Quem tá chegando, seja muito bem-vindo. E é isso. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo. Tchau! E até o próximo vídeo. Tchau!